Fui a primeira vilã mirim da história da televisão brasileira. A Rafaela, ela surgiu na minha vida através de um produtor de elenco que me viu em Modern e queria uma criança com as minhas características físicas pra fazer a filha da Giovanna Antonelli. Essas eram as primeiras informações que a gente tinha. Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo mais da personagem, eu recebi um texto e esse texto já falava diretamente entre o embate entre a Rafaela, que era a minha personagem, e a Helena, que depois eu viria a saber que seria a Thaís Araújo. E logo de cara, já era uma coisa dela tentar colher informações pra mãe, porque a mãe tinha um caso com o patrão, que era o marido da Thaís Araújo. E eu lembro que existia uma preocupação muito grande e uma estrutura muito grande por trás da Rafaela, justamente por ter essa história da vilania. Houve um acompanhamento psicológico, existia uma conversa antes mesmo da gente começar a gravar, eles chamaram minha mãe pra que a minha mãe estivesse ciente de tudo que tava acontecendo, eu fui até uma psicóloga, tudo era muito conversado, tudo era muito claro. Eu sempre fui muito boa menina, eu sempre fui muito boa filha, e nunca foi do meu feitio nenhuma das atitudes da Rafaela, então eu acho que isso deixava meus pais mais seguros ainda de que não haveria uma interferência na minha personalidade. Mas existiu uma estrutura toda por trás da personagem, pra que realmente eu tivesse suporte emocional pra viver e contar aquela história. Quero tomar café lá na casa da Helena. Não, vai ficar querendo, pode sentar aí. Já te disse que eu não quero a senhora zanzando por lá, vai tomar café da manhã aqui comigo, pronto, estamos conversados. O café de lá tem muito mais coisas gostosas. O daqui tá tão churuca. Mas agora tá toda metida só porque tá morando em casa de rico, é? Tá se achando, garota? A gente devia ter ido embora com o Maradona. Não aguento mais ficar no Rio. Você briga comigo o tempo todo, me bota de castigo. Antes de começar qualquer trabalho, eu busco sempre referências. E isso desde ali. Eu fui ajudada pela Rosana Garcia, que era preparadora infantil. Ela era meu braço direito na história. Ali eu já tinha a responsabilidade de decorar os textos. Mas ainda existia um cuidado de eu não levar esses textos pra casa. Todos os textos eram decorados no set com a Rosana Garcia. Então ela sempre falava, Clarinha, lembra aquele filme que eu falei pra você ver? Por que você não joga o olhar aqui agora? Por que você não faz desse jeito? Então eu fui entendendo onde encaixar cada uma dessas reações através da Rosana Garcia. Eu vi o beijo que vocês deram. Atrás das portas agora é? Não, eu entrei sem querer e vi. E gostei. Ah, gostou? Gostei. Mãe, casa com Mara? Ah, não, para. Para, para, para. Eu lembro que na época, principalmente os senhorzinhos e as senhorinhas, eles não gostavam de mim. Porque eles falavam que eu era malvada. E eu lembro de um episódio muito específico, de eu ter muita consciência do que estava acontecendo entre realidade e ficção. E uma senhorinha pedi pra eu sair de perto dela num supermercado. Eu lembro disso muito claro. E aí eu olhei pra ela e falei assim, não, mas é só na novela, eu sou boazinha. Eu lembro exatamente de ter dito isso. E eu acho isso muito legal olhando pra trás, porque eu vejo que eu tinha feito de uma forma convincente, que as pessoas estavam renegando a Rafaela, porque a personagem era uma personagem a ser renegada. Era uma personagem a ser, não digo odiada, mas a não ser admirada ou amada. O que é, hein? Oi, mamãe, a gente fez um monte de brigadeiro. E eu quem mora aí. Mas que luxo é esse no aniversário de ninguém, garota? Uh, a menina está com desejo de brigadeiro e não tínhamos motivo por não atender ela. Pode? Pode. Além de mais, experimentos tão gloriosos. Ô mãe, por que agora você vive com essa cara de enterro?